Muito bem, uma obra parada incomoda comerciantes de um bairro de Ribeirão das Neves na região metropolitana. Olha só, eles dizem que a poeira está causando prejuízo. Dá uma olhada nisso. Prejuízo não é só prejuízo, não. Deve estar causando um monte de problema também, respiratório e assim por diante, né? Vamos ver o que a prefeitura tem para falar, porque nós fomos atrás da prefeitura. Vamos lá. Uma nuvem de poeira se forma quando os carros passam pela avenida. Às vezes a gente está no horário do almoço, tem que parar, porque é poeira demais que entra, sabe? A sujeira toma conta das casas, comércios e das ruas do bairro. A Jocilene trabalha neste depósito de construção e conta que o problema começou há três semanas, quando a obra de contenção de água da chuva foi interrompida. Na época de chuva aqui, as águas juntam, descem aqui, enxurradas, mas enxurradas, e o pessoal ali embaixo tem muito problema, entendeu? Então eles fizeram para isso. Só que, né, começaram, fizeram, né, quebraram tudo aqui, a avenida principal, e aí pararam por aí mesmo. A vendedora explica que a situação causa constrangimento, porque os clientes não podem nem encostar no balcão. A gente nem trabalha com vendas, então todo cliente que entra, você vai mostrar um produto, né, fica até com vergonha de mostrar. Situação ainda mais complicada aqui na mercearia do Ademir. O faturamento dele caiu pela metade por causa da poeira, e o comerciante pensa até em fechar as portas. Com essa pandemia já está difícil, e essa poeira ainda piorou, piorou mais ainda. Quando a nossa equipe chegou ao bairro, flagrou a tentativa do comerciante em manter o local limpo, mas ele até some no meio da nuvem de poeira. Os pães e os salgados estão sobrando na estufa. A poeira vem tudo aqui, caminhão pesado, carro pequeno, ônibus, está difícil aqui. Aqui no bairro San Genaro, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, a poeira enche o balde. E nem varrendo várias vezes por dia, o problema diminui. Assim o tempo todo, porque os caminhões passam quando eles estavam fazendo asfalto aqui, e muitos deles tinham o escapamento para baixo. Aí quando passava aqui, tipo, era uma neblina. Você não conseguia ver nada. Tipo, você aqui, você não conseguia ver uns 20 metros nessa frente. E assim muitos dias. E até hoje está aí do mesmo jeito. Se jogar água, vira lama. Quem mora aqui reclama que fica difícil até de respirar. Eu vi que você está com o olho irritado é por causa da poeira. Sim. Hoje aconteceu isso, por causa da poeira. Tem que operar para dar um jeito nisso aqui, né? Porque se continuar desse jeito que mais tem, fica ruim. Prejudica a saúde. Muito bem, nós fomos atrás da Prefeitura de Ribeirão das Neves e informou que a obra está em andamento. E que, periodicamente, a empresa responsável passa com o caminhão pipa para amenizar a poeira. A Prefeitura não deu previsão para o término do trabalho. É, pelo jeito, vocês vão ter que ficar com esse tempo mais aí, porque nem término do trabalho não foi dado ainda, né? Agora a gente espera que esse caminhão passe mais vezes, porque ali não estou vendo caminhão nenhum passar, não. Não é? O pessoal ali está dizendo que, olha lá, você acha que o caminhão quando passa deixa essa poeirada aí? Eu acho que não, né? Eu acho que é bom que a Prefeitura possa cobrar essa empresa que passe o caminhão de água mais vezes. Olha aqui isso daí, gente. Pelo amor de Deus, está passando aceitável. Isso aí é coisa de saúde pública já. Meu Deus do céu.